Futebol 2024 pra Playstation 2 Na tela vocês já estão vendo imagens E a gente vai conferir o que tem de novo Se tem alguma qualidade melhorada Ainda mais do que as versões que a gente tem hoje em dia Pro PS2 Lembrando que esse lançamento é gringo, cara Ainda não saiu aí nas versões dos patches brasileiros E vamos lá conferir Já desce o cacete no like e se inscreve se é novo Ativa o sininho e me siga no Instagram No Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3 Os meus outros canais aqui no YouTube Tudo tá na descrição E tá aí rapaziada, menu inicial Vocês já estão vendo que tem o Cristiano Ronaldo ali No Alnars, tem o Messi no Inter Miami Já deu pra ver que essa versão tá feita em cima do melhor PS da história O PS 2013, cara E tem a Champions League, tem a Europa League, Master League Também é claro na Master e no Rumo ao Estralato Dá pra ter aquela imersão ainda maior nesse patch Modos Ligas também tem todos e vamos conferir Olha só, tem as Ligas Europeias Série A, o Campeonato Espanhol, a Bundesliga Tem a La Liga Tem também o Campeonato Francês e a Premier League Junto com a International League Que seria aí de certa forma a Copa Konami, né A Liga Konami Já no modo Copa tem tudo tranquilo, né A FIFA World Cup, a Copa do Mundo A Eurocopa Tem também a CONCACAF A Copa das Confederações aí da CONCACAF Aliás, né Tem a Copa América Tem a Copa da Ásia, mano E a Copa Konami Onde você edita tudo normalzinho Assim como nas outras versões Vamos pra uma gameplay daqui a pouco Mas antes disso vamos conferir como tem a face aqui dos jogadores Lembrando que esse patch, como eu disse, ele é europeu, né É um patch gringo E pra ser sincero, mano Infelizmente o YouTube não deixa deixar o link na descrição, né É proibido As seleções estão todas aí completas E tá muito maneiro, né O gráfico do jogo tá limpinho, cara Olha só a imagem Tem as seleções europeias também Nível B, que são as mais fracas Seleções africanas da América do Sul Pra jogar tranquilamente as eliminatórias pra essa nova Copa Tem também as asiáticas São no total de oito E junto com a Austrália, né Que disputa realmente a eliminatória da Ásia Aí olha os campeonatos, cara A Premier League 100% atualizada Na versão boa, né, mano Na versão da primeira divisão realmente a Premier League Tem a Ligue 1, campeonato espanhol também Aliás, campeonato francês 100% Tem a Série A, tinha o campeonato italiano Tem a Bundesliga também, completaça E a La Liga pra fechar O foco realmente é nos times europeus Como vocês podem ver E tem também outros times aleatórios Pra justamente completar a Europa League E a Champions League Eu sempre falo isso nos vídeos E são muitos, ó Tem vários Ah, e tem também o Inter Miami do Messi E o Alnars do Cristiano Ronaldo E, ó, olha como tá o Messi, mano E se liga aí no robozão Cristiano Ronaldo com a idade certa Também no Alnars Aproveitando e conferindo a seleção brasileira Se liga no Rafinha Olha o Vini Júnior, mano O penteado dele tá muito real Junto com a face O Pombo, o Richarlison Gabriel Machinelli também, ó Bastante real O Anthony nem se fala Tá com o cabelo aí platinado E se liga no Raio Rodrigo Caras Gabriel Jesus É, esse não vai ser mais convocado Dificilmente vai ter chance Se liga no menino Ou no adulto Ney Neymar Júnior com a número 10 No caso do Brasil É a convocação que disputou a Copa do Mundo, né O Fred ali que entregou a paçoca Casemiro Paquetá Que isso, mano Que face Bruno Guimarães Fabinho Como vocês podem ver Marquinhos Thiago Silva Todos os jogadores Têm face E realmente deixa uma imersão gigante Pra fazer experimentos E jogar aí, né Seja Master League Rumo ao Estrelato Ou modo Copa do Mundo Sei que a galera vai pedir nos comentários Então já tô mostrando O uniforme aí do Manchester City Junto com o Haaland E como vocês veem, mano Todos os jogadores têm suas faces É realmente bem feito O editor se chama Junior Play, cara Se liga no Mbappé também No PSG, mano Deve tá pra sair Mas tá muito maneiro Junto com o uniforme do time francês O uniforme do Milan Sensacional na face do Rafael Leão Dá uma conferida aí no Barcelona Com o Lewandowski Luka Modric no Real Madrid, molecada Ai, tá achando que eles iriam Deixar o Benzema de fora Com essa face muito caprichada Inclusive na barba Tá ele aí no Althrad O novo clube dele Ságio Mané com a camisa do Bayern de Munique Só a nacionalidade que tá errada, né Tá colocando ele como marroquino Mas ele é senegalês Agora, sinceramente, mano Vamos pra uma gameplay E olha só como tá maneiro Esses gráficos, molecada Tá muito bem feito Sinceramente Os jogadores de Barcelona e Real Madrid Entrando em campo Para um jogo de Champions League Se liga no Vini Como tá Real, cara Olha o Rodrigo também O Valverde Cortouar já apareceu ali também Seleção do Real Contra a seleção do Barcelona Tráficos do Barça Também sinistrão, né Eu achei bem interessante Esse estilo de uniforme Parece que o editor conseguiu melhorar ainda mais, né Os uniformes estão mais reais Tem ali até uma dobrada Dependendo de onde ele tá colocado No cara, mano Realmente ficou bem erado Isso aqui é PS2, meu irmão É eFootball 2024 Bora ver a gameplay Vamos tentar vencer aqui Já tem bola pro Vini, ó Também achei maneiro ali As placas de publicidade são reais Não são aquelas todas genéricas Com propaganda Que deixa bem chato o jogo Olha aí o Vini Batendo pro gol Rede ali também tá bem detalhada Dá pra ver o losangulo Que ela faz, ó De cada furinho ali do gol E se liga nessa bola, hein Dembélé vai sair na cara do goleiro Vamos na bola Não Vai ser expulso Chegou o juizão Cartão vermelho Pro Valverde Olha só aí no detalhe, molecada E caraca Levandóvis Que experimentou E ela passou triscando A trave ali Do nosso goleirão Cortouar A lava Pro Vini Pro Vini Pro Vini Malvadeza Desviou na marcação E quase que entra Vini Júnior Pra cima deles Aí moleque Aí Vini Agora Agora Caprichou Bateu Bateu Pra fora Vim do primeiro tempo E se liga aí Na animação dos caras saindo Realmente é um patch diferenciado Criado do zero Em cima do PES 2013 Que é considerado o melhor patch do mundo E não no PES 2014 Que normalmente os patches brasileiros, né São criados Inclusive o patch do PES Brazucas, por exemplo Tá chegando o Barcelona Linha de fundo Passou Batido Cruzamento Pro Lewandowski Ah lá vai Toca com o Vini Vini Pra frente Pro Mariano Dias Posição legal Já trabalha ela com o Toni Kroos Espera alguém aparecer Escapa Da falta Habilidoso O Toni Kroos Vai girar de novo Boa jogada Agora Mariano Dias Capricha Puxa O Teres Seguem Nem dá rebote Escanteio pro Barcelona Perdeu sozinho Lewandowski Olha como ele subiu E o Juizão termina A partida final Da Liga dos Campeões Mano Zero a zero Contra o Barcelona E a gente vai testar agora Os pênaltis Só que os pênaltis Eu vou testar De um jeito diferente Mano Numa disputa De pênaltis Revivendo a Copa de 2022 Brasil Versus Croácia Começamos não com o Rodrigo Como foi na vida real E sim com o Richarlison Olha só que o detalhe O formato dos jogadores Realmente é diferente É um patch Criado Diferente Do que vocês conhecem Aí no nosso Brasil Com os patches Bem irados Seja de bomba patch Seja de pés também Olha aí o Vini Caraca mano Perdemos o pênalti Véi Perdemos a primeira Vamos ver se a gente Pega do Perensite Na trave Carimbou a trave Moleque Torcida ao fundo ali Se liga Todo mundo bate palma Todo mundo em 2D Batida do Rafinha Também convertemos bem Goleiro ficou parado Aí o Kramaric Vamos lá Alisson É pra defender Essa Defendemos Buscamos lá no cantinho Mané Vamos que vamos Lucas Paquetá Vem bomba Goleiro tocou Mas ela bate No travessão Estufa as redes E se a Troácia Perder Já era né Kovacic Vai Ah mano Quase Quase Pegamos ali Com Alisson Último pênalti Fizer Acabou Casemiro Se liga na animação Se liga na batida Acabou Esse Futebol 2024 Realmente é diferente Mano A Master League Rumo a Estralato É todo imersivo Porque Simplesmente É editado Em cima do PES 2013 E como eu disse Infelizmente O Youtube Proíbe Deixar links Na descrição Mas esse patch Eu encontrei No próprio Youtube No canal do Junior Play JR Play É lá que eu encontrei Tamo junto sempre Rapaziada Deixa o like Se curtiu Deixa o like Se vocês querem Mais vídeos jogando O E-Football 2024 De PS2 Tamo junto